Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo certinho contigo? Escuta, estamos aqui em Porto Belo, né, Nata? Sim. Porto Belo, nesse shopping aqui, ó, Hotelete Premium. Ali é a BR-101, passando ali, ó, Vapte Vupte, sentido sul e norte, certo? Vai pra Florianópolis, pra Curitiba. Tem esse excelente estacionamento aqui no shopping, tá vendo aí, ó? Não se paga nada, tá, gente? Não se paga nada. Agora eu vou mostrar uma coisa que eles fizeram aqui, gente, que chama-se Natureza Gigante. Aqui é um, não, esse é uma área de shopping, então vamos ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, Natureza Gigante. Por quê? Porque tem esses bichinhos aqui, ó. Olha a formiga aí, ó. Olha a formiguinha aí, ó. Olha a formiga aí, né, Nata? Show? Show? São insetos gigantes animatrônicos, dispositivos robóticos desenvolvidos com o objetivo de reproduzir seres vivos e atividades interativas. Por exemplo, ó. Isso aqui é uma formiga, né, Nata? Sim. Formiga. Show? Vamos lá, então. Vamos lá. Tem mais aqui, ó. Tem um corredor aqui, ó. Vamos lá. Vamos se concentrar mais nos bichinhos aqui, tá, pessoal? Tem aranha. Aranha, cigarra, fanhoto. Vamos aranha aí, ó. Show? Nossa, o bicho é bem, bem. Aqui tem outro, ó. São insetos que ganham proporções gigantes, gente. Que permite que o público conheça detalhes da anatomia desses insetos, tá? De forma ampliada, com som e movimento. Isso aí é o cafunhoto, né? Vamos ver se tem mais lá para o fundo, né? Tá, eu tô concentrando mais nos bichinhos aqui, tá, pessoal? Aqui tem mais um. O que será que vencer isso aqui, né? Não é? É? Ah, é o... Aquele... Que vai se transformar em borboleta. É assim? Largar. É, largar. É? É, é, é. É, é isso. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL